Sejam bem-vindos ao Adiocese na TV com todas as notícias da Adiocese de Campina Grande. Reunião da OVS na Forania do Curi-Mataú. Vicariato Episcopal para a Caridade, Justiça e Paz se reúne para planejar novas iniciativas. A Paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho e Esperança iniciou uma escola catequética. A Paróquia de Nossa Senhora das Dores em Monteiro realizou um momento de formação para os catequistas da Iniciação à Vida Cristã. Caritas de Ocesana entregou cestas básicas às famílias carentes. O texto dos homens e sua missão pelas paróquias. Diretório de Ocesana da Iniciação à Vida Cristã está sendo preparado. Bispo de Ocesana esteve reunido com vários conselhos nas últimas semanas. Paróquia de Santa Ana e São Joaquim em Barra de Santana realizou formação virtual para animadores. Via Sacra Pública realiza-se na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Arueiras. Paróquia de São José em Areal promoveu o primeiro encontro de formação sobre a liturgia das horas. Estes e outros detalhes no Adiocese na TV. Reunião da OVS na Forania do Curimataú. Esta foi a conclusão das visitas feitas pelo nosso Bispo Dom do Senho às Foranias. Ele tratou da OVS e ocorreu no dia 3 de março na paróquia de São Zivirino Bispo na cidade de Nova Floresta. No encontro estiveram presentes agentes da OVS e padres daquela forania. Na ocasião, o Bispo mostrou-se profundamente agradecido pelo serviço da obra das vocações sacerdotais e prestou contas de tudo que foi arrecadado no último semestre. Vicariato Episcopal para a Caridade, Justiça e Paz se reúne para planejar novas iniciativas. A reunião foi no sábado, dia 3, na sede da paróquia de São Pedro, que está localizada no conjunto Sivirino Cabral. E teve a condução do padre Sérgio Leite, que é vigário Episcopal para a Caridade, Justiça e Paz. Naquela ocasião, além de uma partilha de tudo que vem sendo feito, o padre Sérgio ressaltou sobre o projeto da construção de uma casa de acolhida chamada Nossa Senhora de Lourdes, que vai ser próximo ao Hospital da FAP e acolherá 30 pacientes e 30 acompanhantes daqueles que estão em tratamento de saúde. A paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Esperança, iniciou uma escola catequética para os fiéis, os agentes de pastorais. E contou com a presença do padre Jorge, que é da dimensão bíblico-catequética. Ele fez a aula inaugural. Foi no último dia 27, esteve também presente o padre Evan News e alguns membros da Comissão Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética. E deram início à escola, que contou com a participação considerável de alunos. A paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Monteiro, realizou um momento de formação para os catequistas da Iniciação Cristã. E teve como assessor o padre Isaías, que trabalhou o Diretório dos Sacramentos no tocante ao Batismo, Eucaristia e Crisma. Foi no último dia 28 e o momento de formação foi iniciado com uma santa missa, às sete da manhã, na Igreja Matriz. E em seguida, decorreu-se o momento de formação realizado na própria igreja. Caritas Diocesana entrega cestas básicas às famílias carentes. Em montadas, a Caritas Paroquial realizou um momento de espiritualidade e entregou cestas básicas às famílias carentes no último dia 27. A Caritas Diocesana também realizou uma outra etapa dessa ação emergencial. Beneficiamos 160 famílias com a distribuição de cestas de alimentos não perecíveis e perecíveis e material de higiene e limpeza. A ação começou no dia 24 de fevereiro e concluiu-se no dia 2 de março. Em torno de 1.500 famílias foram beneficiadas nesta ação da campanha É Tempo de Cuidado, desenvolvida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB e a Caritas Brasileira. O texto dos homens e sua missão pelas paróquias. Em Barra de Santana, os grupos do texto dos homens elegeram novos coordenadores que tomaram posse na última semana de fevereiro. Houve uma missa presidida pelo padre André e estiveram presentes as comunidades de Barra e Guda 2, Caboclo, Salina, Barra de Santana, Torres e Gonçalo. E no dia 28 do mês passado, a coordenação de Diocesana esteve também reunida com os coordenadores dos grupos do texto dos homens daquela paróquia de Nossa Senhora do Desterro de Buqueirão, compreendendo os municípios de Buqueirão e Caturité. Comissão Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética encaminha o projeto do Diretório Diocesano da Iniciação à Vida Cristã para o clero analisar e emitir depois suas colaborações. Este material será publicado no próximo dia 29 de agosto, dia em que a Igreja celebra o Dia do Catequista. A Comissão Bíblico-Catequética realizou formação também na paróquia de Nossa Senhora dos Milagres. Foi no último dia 6 de março e foi uma manhã inteira de formação com os catequistas da Iniciação à Vida Cristã daquela paróquia. Bispo Diocesano esteve reunido com vários conselhos nas últimas semanas. No último dia 2, pela manhã, reuniu o Conselho Presbiteral e à tarde se encontrou com os vigários episcopais. Uma terceira reunião foi com o Conselho Diocesano de Pastoral CDP, que aconteceu de forma remota na manhã do dia 9 e reuniu em torno de 50 membros. Nesta reunião foram apresentados os dois novos vigários forâneos nomeados no último dia 5 de março, que é o Padre Antônio Araújo de Sousa, como vigário forâneo da Forania do Brejo, e o Padre Carlos Antônio Araújo, vigário forâneo do Agreste II. A paróquia de Santa Ana e São Joaquim de Barra de Santana realizou uma formação virtual para animadores. No dia 2 de março, este encontro ocorreu de forma remota para os animadores das comunidades da paróquia e foi a oportunidade de trabalhar o Ano da Esperança. Esteve presente a Comissão Diocesana de Catequese, que destacou a importância de uma catequese em conjunto, isto é, uma catequese que abrange toda a família, não apenas o catequizando. Via Sacra Pública realiza-se na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Arueiras, no dia 5 de março, percorreu as ruas do centro da cidade, logicamente levando-se em consideração os cuidados sanitários. O Padre Carlinhos conduziu as orações, levando em conta todo o contexto de pandemia, rezando em torno dessas pessoas que estão doentes e precisando das nossas orações. A paróquia de São José em Areal promoveu o primeiro encontro de formação sobre liturgia das horas. No dia 6 de março, o Padre Danilo promoveu este encontro aos seus paróquianos com o objetivo de oferecer ao povo um conhecimento, um aprofundamento, para que eles se interessassem por essa oração, que é a oração oficial da igreja. Não só destinada a padres, a freiras, a frades, mas é uma proposta para todo o povo de Deus. Seja um colaborador da nossa igreja, ajude. O número da conta é esse que está aí, aparecendo no seu vídeo. Fiquemos por aqui com o Adiocese na TV. Desejo a você a bênção de Deus. Desejo a você a bênção de Deus. Desejo a você a bênção de Deus. Desejo a você a bênção de Deus.